Música Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito bom dia! Bem-vindos ao Copa do Mundo, campeonato muito importante, campeonato dos campeões do vôlei. E o Brasil está aí, sendo representado pela nossa seleção bicampeão olímpica e que faz a sua estreia contra os Estados Unidos. Você a partir de agora acompanha conosco todas as emoções da Arena de Nagoya. Brasil e Estados Unidos reeditando a final olímpica de Londres, onde o Brasil sagrou-se bicampeão olímpico. Sempre Brasil e Estados Unidos, um clássico do vôleibol mundial. Nós temos o Brasil, a República Dominicana, o Japão, a Rússia, a Tailândia e os Estados Unidos para essa disputa da Copa dos Campeões. E o Brasil, na sequência de jogos, primeiro enfrentando os Estados Unidos, depois pegando a Tailândia, na sequência a República Dominicana, a Rússia e no domingo enfrentando a seleção do Japão. Portanto, de hoje a domingo, serão dias de torcer para a seleção brasileira feminina, a seleção da bicampeã olímpica Fabiana, seleção da Sheila, a seleção do técnico Zé Roberto Guimarães. Portanto, Brasil e Estados Unidos dentro de mais alguns instantes. Já já a gente vai trazer as escalações. Eu estou aqui com o Marco Freitas, comentarista do Sport TV. A expectativa sempre de um clássico, de um jogo duro contra a seleção dos Estados Unidos. Muito bom dia, um grande abraço, é um prazer estar contigo, Marco. Bom dia para você, Sérgio Maurício, seu amigo do Sport TV em todo o Brasil. Como você disse, é sempre a expectativa de uma grande partida quando estão em quadra o Brasil e os Estados Unidos. Primeiro do ranking mundial, a seleção brasileira, é a segunda colocada, a seleção americana. As duas últimas finais olímpicas com esse confronto, portanto, a expectativa é a melhor possível. A seleção americana modificada, jovem, iniciando um processo novo com o objetivo olímpico para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e o Brasil mantendo a base campeã olímpica em Londres. Muito bem, você vê aí Gless, Jackson, Lissmann, Guibermeyer, Hildebrand, Larson, Burbach, Valwart, Fawcett, Murphy, Hill, Paulini e Haglund. Essa é a relação completa do técnico Kat Kiraly, que é o técnico da seleção americana feminina. A gente já já vai ver as jogadoras que ele escolheu para saírem jogando contra a seleção do Brasil. Na Arena de Nagoya não tem um bom público, apenas razoável. A Fabiana, a Denísia, a Claudinha, a Michele, a Tandara, a Natália, a Sheila, Fabi, Monique, Fernanda Garay e a Fabiola. Jota Souza ali é Fabiola. Nossa levantadora número 17. Daqui a pouquinho a relação completa também das jogadoras do técnico Zé Roberto, que saem jogando contra a seleção dos Estados Unidos na abertura da Copa dos Campeões de Vôlei. Já aconteceu um jogo de abertura. Vitória da República Dominicana sobre a Tailândia. Desculpe, a Tailândia... A República Dominicana venceu a Tailândia por 3 a 0. É isso mesmo. E foi um jogo difícil, foi um jogo duro. Vamos mostrar as parciais dessa partida. A República Dominicana bateu por 25 a 23, 25 a 21, 25 a 23. A gente, olhando o placar só 3 a 0, sem ver as parciais, pensa até que o jogo foi fácil. Foi tão confuso esse jogo que eu quase te induziu o erro, Sérgio Maurício. Porque no primeiro set, as dominicanas surpreenderam, perdiam por 21 a 16, reverteram na sequência, aplicaram 3 a 0 para cima das atuais campeãs asiáticas. Aí, a dupla de arbitragem, Kang da Coreia. A senhora Jo Hee Kang e o Jurach Mokri, da Eslováquia. Dupla de arbitragem da Federação Internacional. Portanto, a Coreia na pita. E o Mokri, da Eslováquia, será o segundo árbitro. Imagem bonita nessa câmera colocada bem no teto da Arena de Nagoya. Esse ginásio de Nagoya que recebeu a seleção brasileira na segunda fase do Campeonato Mundial em 2010. É um ginásio muito confortável, né, Mar? Tivemos a oportunidade de estar lá, é um ginásio muito confortável. Maravilhoso. O Japão, aliás, é um palco perfeito para jogar vôleibol. Muito especial. Jogadoras americanas sendo chamadas. A locutora oficial faz a chamada das jogadoras americanas. Sai jogando os Estados Unidos com a Alicia Glass, que é a levantadora. Bonita essa arte, hein? A Alicia Glass, a Pauline, Hildebrand, Murphy, Guibermeyer e Larson Burbach. A Banwart, a Líbero e o técnico é o Kat Kierreli. Seleção americana jogando com o seu uniforme principal. Camisa vermelha, short azul. Está aí a seleção americana. Esse é uma das maiores feras do vôleibol em todos os tempos. Kat Kierreli, Marquinhos. Estou dizendo o seguinte, para qualquer profissional que convive no vôleibol há pelo menos 20 anos, certamente tem como referência como ídolo cartilário. Mais ou menos como se estivesse em quadro como técnico hoje em dia, o Pelé do vôleibol. E eu simplesmente tietei ele duas vezes. Tirei duas fotos com ele em 2010. Para não ter problema, eu tirei uma, depois tirei outra. Para ter guardado na minha recordação. E para quem não conhece bem a história, a gente resume. Ele é o único atleta do vôleibol a ganhar ouro olímpico na quadra. Ele ganhou duas vezes nos anos 80. E foi o primeiro jogador a ganhar medalha de ouro no vôleibol de praia em 1996, quando passou a valer a medalha olímpica para o vôleibol de praia. Fabiola, Natália, Adelizia, Sheila, Fabiana e Fernanda Garay com a Fabizinha de Líbero. O técnico único tricampeão olímpico, Zé Roberto Guimarães. Mais uma vez à frente da seleção brasileira. Vamos para a partida, vamos para o jogo. O Brasil tenta o quinto título consecutivo nessa temporada. Venceu todos os torneios que participou, inclusive o Grand Prix. O Brasil retomou a condição de campeão e soma nove títulos nesse torneio, que é um torneio anual. Muito bem, vamos para o jogo então. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vai sacar a Fabiola. Saca a Fabiola e começa a Copa dos Campeões para o Brasil. Gless levanta. Primeiro ataque da canhota lá pela saída de rede. Subiu bonito Murphy e botou para baixo. Vamos para o jogo. Aí o saque da seleção americana. Bom passe. Levantamento na ponta. Sheila. Pegou a Bamvat no meio do caminho. Outra vez a Murphy batendo o bloqueio brasileiro. Gless. Bola ficou ruim. Empurrada no fundo. Fabiola jogou para o alto. Fabiola levanta. Fernanda Garay. Chega para marcar o primeiro ponto para a seleção brasileira. Uma jogada que a Fabiola trabalhou bem. Porque ela tirou ali totalmente a possibilidade de bloqueio. Quando juntou o bloqueio tinha um buraco no meio e a Garay foi lá. E pontuou para a seleção brasileira. Um para o Brasil. Um para os Estados Unidos. Saque agora do Brasil. Natália. Sacou chapada a Natália. Bate no bloqueio brasileiro. A bola espirra e sai. Ponto da seleção americana. 2 a 1. O time americano é muito jovem. Tem uma média de idade um pouco superior a 25 anos. É um time totalmente renovado em relação à equipe que foi medalha de prata nas Olimpíadas de Londres. Fez uma campanha muito boa na fase classificatória do Grand Prix. Mas na fase final foi muito mal. Sentiu a falta de experiência. Saque da Giebermaier. Laura Giebermaier. Levantamento fermo. Eita Garay. Monta na bola. Que pancada da Garay. Segundo ponto brasileiro. 2 para o Brasil. 2 para os Estados Unidos. Uma fase maravilhosa. Nunca das brasileiras que jogam no vôleibol internacional. Joga na Turquia, no Fenerbahçe. Jogadora que vive uma fase esplendorosa, Sérgio Maurício. Fernanda Rodrigues Garay. 1,79m. Bola ruim de novo. Outra avisa o bloqueio brasileiro. Já tocou três vezes o bloqueio brasileiro. Mas assim mesmo não conseguiu pontuar ainda. Agora a bola foi para fora de novo. 3 a 2. Saque da Kelly Murphy. 1,88m. É a canhota do time. E a bola vai para fora. 3 a 3. Jogo equilibrado. Lembrando que as regras são da Federação Internacional. Então, setes de 25 pontos. É a regra normal que você está acostumado. Diferentemente da regra do Campeonato Paulista da Superliga. Uma regra inovadora. Uma regra teste. Com setes de 21 pontos. Glass. E a Lisha Glass, o torcedor brasileiro, conhece muito bem. Jogou no Folha Futuro. Teve um problema com o dedo. E sofreu também aquele acidente. Quer dizer, a Lisha Glass tem uma relação estreita com o torcedor brasileiro. Depois da passagem dela pela Superliga. Olha aí, bola boa. Outra vez bola boa. Fabiana. Primeiro ponto da nossa central. Central bicampeão olímpico. Regra do SESI de São Paulo. Capitã da seleção brasileira. A outra está em grande fase novamente. 1,93m. 28 anos de idade. Aí a Fernanda Garay. Glass. Mas a Natália interceptou uma bola que a Fabiana estava ali na cobertura. É bom demais ver a Natália novamente como titular da seleção brasileira. Uma guerreira. Ela lutou com problemas sérios. De lesão. Tipo, pronto. Moro benigno na canela. Passou por essa cirurgia uma outra vez. Voltando a jogar como titular da seleção brasileira. Fabizinha. Fabiana. Outra vez a bola raspa no bloqueio. Fabiana empata o jogo 5x5. A Natália que participou dos Jogos Olímpicos de longe. Pouco pôde ajudar efetivamente dentro da quadra. Mas é uma jogadora muito bem quista. E que certamente já o grupo fez muito bem durante a sua permanência. Mesmo não ajudando efetivamente dentro de quadra das Olimpíadas de longe. Aí a nossa capitã Fabiana vai sacar. Ela saca e a Denisa está na rede. Passa e veio ruim. Glass. Toca na bola. Arbitragem. Bola boa. Bola boa. A Denisa não pulou com ela. A levantadora na rede. Pulou com apenas uma das mãos. Uma bola facilmente identificável. A Denisa nessa bobeou. 6x5. Aí a Lisha Glass. 1,84m. A levantadora sacou a bola. Flutuou e foi para fora. Ponto de empate. Mais um. 6x6. Tem uma boa rede de bloqueio. Agora quem sabe esse pontinho finalmente sai. Cheira, Denise e Natália. É um bom sinal. Logo mais tem Japão e Rússia a partir de 8h10 da noite no Sport TV. Mais uma vez a bola resvalou no bloqueio. Outra vez a Murphy. Canhota, né? A oposta talentosa da nova geração de jogadoras americanas. Tem um tempo que eu não vejo uma canhota na seleção americana. É verdade. E ela é boa jogadora mesmo. E agora espancou a rede. Segundo erro consecutivo de saco da seleção americana. Aliviando a vitória de jogador da seleção brasileira. Foi a Larson Burbach. Essa é a Larson. Burbach é o nome de casada dela, Sérgio Maurício. É Larson. É muito conhecida como Larson. Titular nas Olimpíadas de Londres. A Jordan Larson. Glass. Trabalha pinta no meio. A Glass é uma levantadora excepcional. Trabalhou muito bem pelo meio. Agora a primeira parada técnica. Oito para os Estados Unidos. Sete para o Brasil. O Uruguai vai ao Oriente Médio enfrentar a Jordânia. No jogo de ida da repescagem para a Copa do Mundo de 2014. Você acompanha ao vivo nesta quarta, uma da tarde, no Sport TV 2. Vamos acompanhar a Copa do Mundo direto da Arena de Nagoya. E vendo aí, revendo alguns dos bons momentos desse primeiro set. Na super câmera lenta, a gente vê detalhes que às vezes passam desapercebidos dos nossos olhos na velocidade normal, no tempo normal e em tempo real. Marco. O Brasil estreando contra os Estados Unidos em competições importantes, principalmente no Japão. O país sede tem esse poder de escolher o jogo de abertura e o Japão novamente escolheu esse confronto entre o Brasil e os Estados Unidos como jogo símbolo. O jogo considerado jogo de abertura oficial da Copa dos Campeões. E também Brasil e Japão para fazerem... Será que vão fazer a grande final? Já que é um torneio de pontos corridos. Mas poderá ser uma grande final Brasil e Japão no domingo. Você não vai perder nada no Sport TV de hoje até domingo com a Copa do Mundo. Copa dos Campeões. Bom passo da Natália. Bola na ponta. Fernanda Garay. Que pancada voltou na mão da Garay. Fabiola. Outra vez com a Garay. Agora para fora, Garay. Virou demais o ângulo. Pela primeira vez uma equipe abre dois pontos. As americanas fazem 9x7. Marco. Faltou um pouquinho de paciência para a Garay. Fechou demais esse ângulo de ataque na diagonal. Exagerou no golpe. Cometeu seu primeiro erro na partida de hoje. O time americano é um time que defende muito bem. Tem uma boa relação entre saque, bloqueio e defesa. Saque para cima da Natália. Sheila. Primeiro ponto da Sheila. Batendo o bloqueio. A boa foi para fora. Ponto da Sheila. A nossa oposta. Nove para o Brasil. Nove para os Estados Unidos. Oito para o Brasil. Já apresentamos a vitória da República Dominicana. 3x0 sobre a Tailândia. Logo mais às 8h10. Bruno Souza e Carlão para Japão e Rússia. Murphy montou na bola. Que jogada bonita da Glass. É uma combinação. A recepção vai funcionando muito bem na equipe americana. E habilidosíssima Alicia Glass vai distribuindo. Olha só a segunda levantadora, a Haglund. Entrando em quadra para, quem sabe, iniciar a inversão do 5x1. A TV japonesa não fechou a substituição. A princípio é só uma troca de levantadora por uma oposta no fundo de quadra. Aí o saque da Haglund. Sheila colocou atrás do bloqueio. Boa cobertura da Bambardo. Levantamento, bola chutada, bate no bloqueio brasileiro. Primeiro ponto do bloqueio brasileiro. Finalmente funciona. Monoponto do Brasil, primeiro do bloqueio, Marco. E no contra-ataque. A seleção está atenta a esses movimentos, né? Na transição do jogo, na troca de posições. Que é sempre mais complicado bloquear no contra-ataque do que na virada de bola. Na virada de bola o bloqueio já está na expectativa. No contra-ataque tem aquela troca de posições. Sempre confunde um pouco. Saque da Sheila. A bola ficou muito ruim. Fabi na cobertura sensacional. Fabi, ela chamou. Natália! No capricho, no capricho. Uma bola difícil. Pode dar 50% do ponto para a Cidiazua. É pequenina Fabi. Salvou uma bola incrível. E depois a Natália no seu melhor estilo, né, Marco? E é bom começar pontuando pela bola meio fundo, né? Uma bola que tem um risco maior. O jogador tem que ter confiança para recebê-la. E a Natália demonstra isso no começo de partida. 10 a 10 e o Brasil empata de novo. Sheila vai para o saque. Sheila que joga no Rio de Janeiro. Leste levantou de manchete. A bola foi direto para fora e pela primeira vez o Brasil assume a ponta. Rio de Janeiro, deu uma pancada e jogou para fora. Lembrando que o Brasil pontuou pela primeira vez no bloqueio. Uma situação de contra-ataque em que a equipe americana poderia ter aberto 11 a 9. É o que é o vôleibol. O Cartier-Ali pedindo o seu tempo. Porque no passo que sai um tiquinho, a gente vai esperar um pouco, tá comigo? Não sai muito não. E muitas vezes a gente não tem treinado muito essa coisa de prefeição. A gente tá querendo, se a gente acaba não chegando bem, tá? Então, o Fernando fica mais finado, vamos nos preocupar um pouquinho mais com a bola da saída. Tem que parar de ir, ó. Inovar a primeira vez. Tem que parar. Meu caráter bom vai correr, vai correr. Paulo Cocos e a Roberto Guimarães. 11 a 10. Sheila vai pro saque. Lessa. Chamou meio fundo com a Murphy. Natalha vai tentar chegar a Sheila, não vê. Jogada meio fundo com a Murphy. 11 a 11. A alteração tá saindo aí. O Debran tá entrando, número 7, a Lichmann. Cassidy Lichmann. Ela tem 1,85m. Lichmann vai pro saque. Aquilo ali mexendo com as peças logo no início de partida. Passe ruim. Fabiola conseguiu tocar pro lado de lá. Glass. Opa! Erro técnico. Tá, número 17, a Pauline. 1,93m. A central simplesmente furou. Aqui não era estilar da equipe. O Grand Prix entrava eventualmente. Tá jogando como titular. Jogadora de 1,93m. É a jogadora americana mais alta em quadro. Olha a Glass outra vez. O passo veio ruim. A Glass de novo pingou a bola. Segundo ponto dela no jogo. Primeira vez foi a Denise que embobeou. Agora foi a Fabiana pelo mesmo motivo. A central nem sempre consegue acompanhar a levantadora. Mas numa situação como essa, que a recepção tá alta na rede, ela tem que disputar a bola. Então a Denise falhou na primeira oportunidade. Agora foi a Fabiana que falhou com o mesmo motivo. Entrou a Hill. 1,93m por 1,93m. E a outra central, a Kimberly Hill. Aliás, ela é ponteira passadora a Hill. Fabi. Fabiana e o bloqueio americano faz o primeiro ponto. Entrou bem posicionada a Gibermaier. Dá uma olhada, ó. Ela acompanhou ali o movimento. Levou um pouco de sorte também a Gibermaier. Olha só. Ela nem pulou praticamente. A Fabiana não viu o bloqueio, ou seja, percebeu o bloqueio atrasado. Quis entrar pra baixo com muita potência. Tá com muito pra baixo. Por isso o bloqueio participou. Você ataca pro fundo. No máximo ia tocar na bola. Hill. Seleção americana de novo na frente. 13 a 12. Natália. Monta na bola a Natália. Segundo ponto dela no jogo. Tá com 100% de aproveitamento. Muito importante. Começar bem. Começar recuperando a confiança com a camisa da seleção brasileira. Tá fazendo ótimas partidas com a sua nova equipe. Que é a equipe de Campinas. Também dirigida pelo campeonista José Roberto Guimarães. É um momento importante de afirmação na carreira da Natália. A Pauline voltou pra quadra. Na verdade, ela voltou pra fazer a troca lá atrás pela Líbero. Guibermaier de novo. Bom ataque da Guibermaier. Subiu bonito pra atacar. Lauren Guibermaier tem 1,87m. E ele é bem rápido na rede. Jogou no Azerbaijão na última temporada. É uma jovem jogadora. Pra americana na seleção, então. Com 25 anos apenas. É muito jovem na seleção. Natália. Olha a bola. Subiu de novo. Natália de novo. De cheque. No capricho. No capricho. No presente, ela soca mesmo. De bater forte aqui na Natália. Mas que soca a Andara. Que também está aí. No nosso deleite. Trabalhando com a seleção brasileira. São dois jogadores de muita potência. Olha só que presentão. Mas de mão fechada. Botou pra baixo. 14 a 14. Gless. Bola de meio com a Guibermaier. Tá me esperto a garai. Levantamento na ponta. Sheila. Bola raspou no bloqueio. Pegou a Gless. Interceptou agora a Bumbat. O ataque foi tranquilo. Pegou no meio do caminho a Fabiola. Entrou a Fabizinha pra levantar. Sheila pra atacar. Botou pra fora a Sheila. Errou. Técnico da Sheila atacou. Pra fora. Ponto dos Estados Unidos. Ela sentou amigas. Um pedindo desculpa pra outro. A Fabi pediu desculpa. O levantamento ficou um pouquinho mais alto que ela gostaria. E a Sheila se desculpando. Como quem diz. Não é desculpa. Foi eu mesma quem errei. A bola ficou um pouquinho mais alta que a Sheila. Aquela oposta que jogou com a bola um pouquinho mais rápido. 15 a 14. Agora o erro da seleção americana. Ponto grátis. Erro da Jordan Larson. Tá ajudando o Brasil. Já são três elos de saque nesse primeiro set. E o jogo segue ponto a ponto. 15 a 15. Estados Unidos e Brasil fazendo o segundo jogo da primeira rodada da Copa do Mundo. Aliás, da Copa dos Campeões. O que não deixa de ser uma Copa do Mundo? As principais seleções. As principais campeãs dos continentes se enfrentam. Bola boa da Sheila, hein? Não deu não. A coreana deu bola pros Estados Unidos. Que chega a segunda parada técnica de novo na frente. 16 a 15. Me deu impressão de bola boa. Mas a coreana deu bola pra seleção americana. Fique ligado na etapa da China da Copa do Mundo de Natação. Nesta quarta ao vivo a partir de 9h30 da manhã. No Sport TV. É um jogo muito equilibrado. O Brasil comete erros de ataque. E a equipe americana comete erros de saque. Essa é a diferença técnica até agora. No mais, um jogo muito equilibrado como já era esperado. O que é o Chico? Elas vão entrar arrastando um pouco pra diagonal. É mais fácil agora. Temos que parar com essas folhinhas bobas aí. Mesma situação agora de marcação. Mais pra saída da rede. Não tanto com a triste na ponta. Mas quem vai jogar mais é a saída do aganhoto. Falei da Natália. O que é bom demais também é ver valeu. Acho que é novamente na seleção brasileira. A principal central do Brasil. Na campanha Olímpica 2008. Jogador experiente. Líder. Fez um bem ao grupo. Enorme naquela oportunidade. Com tanta pressão sofrida com aquela geração. Volta a seleção pra contribuir com o seu treinador principalmente. Ela não queria um projeto longo na seleção. Essa não era a ideia dela. Mas como era um período curto de treinamento. O Zé Roberto tava precisando dela em função da dispensa. Da Thaisa. Está aí servindo a seleção brasileira. E fez uma excelente Superliga. Vem jogando muito bem. Desvio do bloqueio ali. Segundo a arbitragem. Deu a pressão de ataque pra fora novamente. Mas a Denízia pontuou. Que o bloqueio americano interferiu na jogada. Primeiro ponto dela no jogo a central. A Denízia 16x16. E agora a Michele. Vem pra quadra número 5. Vem pro lugar da Denízia. Vai sacar ali a Michele. A alteração do técnico Zé Roberto Guimarães. Uma das últimas a ser convocada. Já que a Gabi também foi dispensada por motivos médicos. Mesmo acontecendo com a Thaisa e com a Jusceli. Ela participou com a seleção em vários torneios nessa temporada. Entra pra sacar. Olha aí. E entrou pra sacar bem em cima da Larson. Esse foi do capricho, Michele. Era só como é que a bola flutuou. Larson quando foi, já era. A importância da experiência. Nas competições anteriores. Vai adquirindo confiança. É muito difícil entrar pra sacar. Um jogo com essa responsabilidade. O Zé Roberto sabe das coisas, né? As irmãs de Pavão. Elas vêm crescendo a cada temporada. A cada competição. Ela e a Monique estão muito bem. Olha o passe ruim de novo. Gless ajeitou. Fabiana. Meteu a mão lá na cara da Americana. Pra fazer o 18º ponto. Acabou a moleza na bola de segunda, Sérgio Maurício. Agora a Fabiana queimando com a lixa da Gless. Tem mais um ótimo saque da Michele. Que entrou pra ajudar e muito o Brasil nesse primeiro sérgio. 18 a 16. E o Kira lhe pede o seu segundo tempo. Zé Roberto não pediu tempo ainda. A Fabiana não vai tentar adivinhar e voltar com a saída. O Kira lhe parou mais pra quebrar a sequência da seleção brasileira. O Zé já tá ajeitando, arrumando de novo o bloqueio do Brasil. Marco. É uma jovem seleção com caras novas nessa temporada. Uma das jogadoras mais importantes, a capitã da equipe hoje em dia é Christine Richas. Também conhecida como Christine Ildebrand. Que é o seu nome na camiseta, seu nome de casada. Era jogadora de Campinas nessa temporada. Zé Roberto buscou essa jogadora pra estruturar sua equipe na recepção principalmente. Uma jogadora de muito bom volume de jogo. Mais um saque da seleção brasileira. Sacou a Michele de novo. O ataque da Banffi. Bola. Zé apontou. E quem é que entrou pra passar na frente da Líbero pra ilustrar comentário. A Christine entra pra recepcionar e novamente a Kelly Murphy, essa oposta canhota, que vem pontuando com frequência nesse primeiro set. Linda essa imagem na super câmera lenta. Espetacular. Tá aí a Murphy. Ela é a principal pontuadora da seleção americana. Tem quatro pontos. Natália. Passando bem a Natália. Sheila. Pegou a bola no fundo da seleção americana. É, uma bola ficou ali ruim. Fabíola levantou no capricho. Garay. Deu um tapinha na bola. Não teve não. A bola não tocou em ninguém não. Foi direto pra fora. É ponto da seleção americana. As jogadoras brasileiras estão tão convictas que houve esse toque, viu? É. E houve mesmo. Lins de linha. Algum dos arcos de linha. Não sei quem marcou. Talvez da linha da Fernanda Garay aqui. Vamos ver, vamos ver. Pegou esse toquezinho de leve no bloqueio do dedo mindinho da lixa glass. Vamos acompanhar pra gente tirar dúvida se ela resvala no antebraço da lixa glass. Perfeito. E quando as jogadoras reclamam, a convicção das jogadoras ao reclamar, não há a menor dúvida disso. Olha aí. Agora pegou também na Fernanda Garay. E com detalhe, naquele mesmo ponto, o Brasil teria sido prejudicado em dois lances. Os dois toques da lixa glass e na sequência, aquele erro de interpretação relativo ao bloqueio da equipe americana. 19 a 18. Saque da seleção americana. Fabiola coloca na ponta. A bola tava um pouquinho afastada. Pegou a bomba no meio do caminho. Levantamento na ponta. Toca no bloqueio brasileiro. Essa bola vai voltar de graça. É pra fazer 20 a 18. Fabiola capricha a Fabiana. A bola ficou ruim pra Fabiana. Ela bateu muito pra baixo. Ficou apertada na rede. Ela veio com tanta vontade que a Fabiola retribuiu, né? Mas a Fabiana girou demais o tronco. Perde alcance por conta disso. Olha só, quando ela gira muito pra diagonal, perde alcance. E também o contra-ataque. Saque da seleção americana. Natália. A Fabiola levantou a bola esquisita. A bola voltou pro lado americano. Pode ser agora o ponto que vai passar à frente. Não passa não. Garay. Outra vez Fabiola agora com a Natália pra marcar mais um ponto. Olha a importância, Sérgio Maurício. 100% Natália. Natália da confiança adquirida com as primeiras bolas pelo meio fundo. Pra chegar nessa hora importante e crítica do primeiro sete, ela resolveu. 20 a 19. Brasil, Brasil, gritam os torcedores. Aliás, Nagoya é uma cidade que tem muitos brasileiros. Só perde pra Hamamatsu, que é a concentração principal dos brasileiros no Japão. Natália de novo. A bola explodiu no bloqueio. Fabiola. Fabizinha levanta. Natália tem um triplo armado. Ela passou pelo triplo. Bambat jogou pro alto. Murphy. Defesa brasileira voltou. Menor raio do jogo até agora. Levantamento da Glass. O ataque da Larson. Que pancada da Jordan Larson. Aí é hora da experiência, né? Única entre as titulares dos Estados Unidos, que tem três vice-campeões olímpicos. Ela é a única medalhista de prata como titular naquela ocasião. E agora é a referência dessa jovem seleção americana. 1,88m, 27 anos de idade, 75 quilos. E agora acoplou ao nome Larson o sobrenome do marido, Krubas. O casal desde 2009. A rede ajudou o Brasil agora. Amortecida. Desnorteou o posicionamento da equipe americana na defesa. A Denisa vai voltar na rede e a Monique vai pro fundo de quadra. Entrou a Michelle e agora entra a Monique. E as americanas falam, ué, mas entrou a outra? São duas. E são duas. Duas craques do Praia de Uberlândia, né? Mais nova, grande equipe do voleibol brasileiro. Certamente tá acompanhando essa transmissão. A cidade se apaixonou pelo vôlei. E elas são duas representantes da equipe. Passa ruim. Dois toques. Agora marcou, né? A arbitragem parou pra marcar. Puxa. Demorou pra marcar a arbitragem. O Roberto ficou rouco por conta dessa bola agora. Outro foi dele também. Mais um saque pra seleção brasileira. Agora a Monique Pavão no saque. 22 a 20. Sacou a Monique. Bola com a Gless. Subiu aí o Debran. Bateu no bloqueio brasileiro. Monique trabalhou bem. Fabiola. Bola com a Fernanda Garay. Põe na conta dela. 23 a 20. O Brasil agora engatou uma primeira marcha ali pra poder chegar ao final do sete. Marco Freire. É uma expressão muito usada no futebol. O Sérgio Moro. O time do Brasil tá ficando cascudo, né? É hora de decidir. O time tem corpo, tem bagagem, tem confiança pra arriscar. Mais um saque da Monique. O Roberto tá fazendo um bom primeiro sete, né? O Roberto pode dar uma paradinha agora. E tem uns tempos ainda. Era um bom momento pra aliviar a pressão pra essa virada de bola. 23 a 22. O Zepinho direito há dois tempos. Tá gastando o seu primeiro tempo agora. Vamos tentar ouvir o técnico da seleção brasileira. Enquanto isso, eu chamo a sua atenção pra Japão e Rússia logo mais a partir de 8h10 da noite. Tô 8h10 da manhã. Tô esperando a bola muito alta, né? Vai abrir a seleção brasileira. É uma situação. O Carlos Quirale, sua primeira temporada como técnico principal, né? Nos Jogos de Londres, ele foi assistente do Hugo Makutian, que foi técnico também do masculino, campeão olímpico em 2008. Prata com o feminino em 2012. O Carlos Quirale com calma, aprendeu com quem deveria aprender pra agora sim assumir a condição de técnico principal dos Estados Unidos. Muito importante, muito importante esse erro. A Glesser errou num momento que não podia errar. Deu praticamente de graça. É o terceiro erro de saque. Quarto, né? E o Zé Roberto pedindo tempo no momento oportuno, desconcentrando a sacadora americana dos quatro erros dos Estados Unidos de saque. Dois da lista Glesser. E agora entrou Tandara no lugar da Sheila. Uma boa alteração do Zé Roberto agora. O Brasil tem apenas dois pontos de bloqueio e dois pontos com a Fabiana. Tandara entra pra reforçar esse fundamento. Fabiola sacando. Glesser. A bola resfalou ali na defesa da Fabiola, ponto da seleção americana. O Brasil ainda tem a bola do sete. A Larson tem dois pontos. Recebeu as duas bolas mais importantes pra sua seleção e aproveitou. E a Sheila voltou pra quadra. 23 pras americanas, 24 pras brasileiras. Fabi... A bola foi pra fora, ponto do Brasil. Opa! Não, 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 não. A Fabiola tá no chão. Eu não sei o que ela interpretou. Se houve o toque no bloqueio... Ela nem mostrou se houve o toque. Ela só deu... Bom, enfim. Eu acho que... Eu, na minha visão, pelo menos eu não vi a Fabiola invadir. Ela tá no fundo da quadra. Ela não fez o gesto do ataque. Fabiola. Natália pra manter 100% de aproveitamento. Natália tá voando. Aproveitamento maravilhoso. Decidindo bolas importantíssimas e bolas difíceis. Como essa colada na rede com o bloqueio duplo já na sua expectativa. O Brasil tem de novo o ponto do set. 24 pros Estados Unidos, 25 para o Brasil. Paulo Coco gritou. É pra fechar. Que saque da Natália. Foi rasante. Glass bola com a Murphy. Deu defesa agora com a Fabiola. Subiu a Denízia na mão de ferro. Fabiola toca primeiro. A Denízia levanta no capricho. Sheila! Deu defesa na Bambart. Busca Larson. É bola de graça. É bola pra trabalhar e fechar o set. A Denízia. Fabiola. Garay! Garay no capricho pra fechar pro Brasil. 26 pro Brasil. 24 pros Estados Unidos. Larga bem a seleção brasileira na Copa dos Campeões de Vôlei na Goia. 1 pro Brasil. 0 pros Estados Unidos. O intervalo é rapidinho. Voltamos já já. Copa dos Campeões. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. Amigos do Sport TV, estamos de volta. Brasil bem na frente. O Brasil bem na frente. 1 para o Brasil. 0 para os Estados Unidos. Primeiro 7 já era. Vitória brasileira por 26 a 24. Estamos revendo alguns dos bons momentos. Aí a Fernanda Garay que atacou e atacou bem. A Natália que teve 100% de aproveitamento. Começa bem o Brasil na Copa dos Campeões, Marco. Começa bem. É sempre um set nervoso, set estré. Contra uma das seleções mais importantes do vôleibol mundial. Aí a camisa pesa. Independentemente de ser uma seleção renovada ou não. É uma grande seleção. Com jogadores espalhados por centros muito importantes do vôleibol mundial. O Brasil demorou um pouquinho a se achar no bloqueio. O saque também. Muito embora não tenha errado como seleção americana. Não foi um saque que atrapalhou. Com exceção da presença da Michelle nesse fundamento. Foi fundamental para a vitória do Brasil nos primeiros set. O Brasil não foi bem no saque. Mas teve a tranquilidade necessária para suportar a pressão. Abriu 23 a 20. Depois a equipe americana encostou e o Brasil não se incomodou com isso. O mérito foi a tranquilidade na hora mais importante do set. Vou ficar com o destaque da Natália nessa primeira parcial. Mas a maior pontuadora foi a oposta Murphy dos Estados Unidos com 6 pontos. A Natália tem 5. Muito bem. Os jogadores vão se recolocando na quadra. Mudaram de lado. Vai ter início o segundo set. E você em todo o Brasil ligado aqui no Sport TV. Você que acordou cedinho. Eu já posso dar bom dia para quem dormiu cedo e acordou cedo. Para quem está direto. Ainda eu dou boa noite. Você está conosco. Está ligado no Sport TV. Acompanhando a Copa do Mundo dos Campeões. De hoje até domingo. Hoje tem Brasil e Estados Unidos. Depois amanhã tem Brasil e Tailândia. Aí vai ter a folga na quinta-feira. O Brasil enfrenta a República Dominicana na sexta. Pega a Rússia no sábado. E o Japão no domingo. Vai sacar a seleção americana. Glass. Estamos com o início do segundo saque. A Glass errou o segundo saque dela. Quando ela botou na rede. Três já. Uma quinta. Mostrando para mim. É o quinto americano. Terceiro dela. Aquele levantador. Normalmente. É a jogadora das mais habilidosas nesse fundamento. Então 1x0 para o Brasil. Natália vai para o saque. Natália está sacando o rasante. Glass. Subiu ali o bloqueio brasileiro bem. Glass. Bola na ponta com a Murphy. Deu defesa no fundo com a Fabiola. Se ajustou na posição agora. Garay. Raspou no bloqueio. Pegou lá no fundo a Jordan. Levantamento para a Murphy. Ficou ruim. Ela ficou torta para atacar. Fabiola capricha. Cheio. Largou atrás do bloqueio. Cobertura foi perfeita na Jordan. Levantamento. Murphy chegou a dar um tempo a mais. Porque ela partiu. A bola não foi. Ela deu um tempinho a mais. Bloqueio brasileiro acabou bobeando. É. O tempo a mais que ela deu não foi compensado pelo salto do bloqueio. A bola mais fora da rede. Foi uma canhota na entrada. Ou seja, uma bola mais longa. E o bloqueio brasileiro soltou no tempo de uma jogadora destra com o tempo de bola normal. 1,88m a Kelly Murphy. Fabi sempre precisa no passo. Sheila. Sheila. Sheila tem que ganhar confiança. Confiança agora no segundo sete. Ela marcou quantos pontos ela no jogo, Marcos? Esse foi o terceiro dela apenas. Ela recebeu nove bolas até agora. Está com o projetamento abaixo do comum. Mas daqui a pouquinho ela engrena. Qual o de hábito, né? A Sheila assim, exatamente. A Sheila vai esquentando. Vai pegando durante o jogo. 2 a 1, Brasil. Sacou a Denízia. Você viu que o bloqueio foi iludido ali pela Glass? A Fabiana teve que pular duas vezes. Pulou no meio e depois tentou pular na ponta. Você vê a qualidade do time de Campinas, né? Outra força emergente do voleibol brasileiro. Tem Natália e Christian Riches como ponteiras, né? Fora a Tandara que atua como oposta, como ponteira. É uma artilharia. Fernanda Garay falou em artilharia, ó. Você falou em artilharia, veio o canhão brasileiro. Fernanda Garay, Fernanda Rodrigues Garay. Chega o sexto ponto, Sérgio Maurício. E assume a condição de principal pontuadora do Brasil até agora. Ela pega quente na bola. Você viu que pegou no antebraço ali da Murphy. 3 a 2 para o Brasil. O Brasil já tem 1 a 0 na partida. 26 a 24 no primeiro set. Sacou a Sheila. Lessa. O Debranto só jogou a bola. A Fabizinha mergulhou. Natália tentou levantar a bola. Veio de graça. Tá valendo a bola. Acabou ficando curta ponto da seleção americana. Natália, ela não levantou. Ela empurrou a bola na ponta. 3 a 3. São imagens ao vivo do Japão Arena de Nagoya. Saque da Murphy. Passa foi da Garay. A bola ficou ruim ali. O levantamento da Barford agora. Glass bloqueia o brasileiro. Tá valendo, hein? Não tá mais não. Ponto do Brasil. Achei uma precipitação da arbitragem. Eu também. A bola não tocou no chão. A minha leitura não foi de condução não. De qualquer maneira, tá confirmado o ponto de bloqueio do Brasil. Olha, um, dois. Uma condição da Pauline, da central. Olha agora, nesse segundo toque agora. Vamos acompanhar. Bloqueio acontece. Acho que não vai dar tempo de mostrar. Mas a Pauline supostamente teria conduzido a bola. Melhor para o Brasil que tem 4 a 3. Glass. Pauline. Fabiana. Fabizinha. Sheila vai passar de toque porque ela tava no fundo. Pegou de machadinha ali. A Bambart. Que bola da lixa, Glass. Que bola, hein? Pra bloquear, né? Seu Maurício Pauline já tava na rede. Sem aquela projeção nas passadas. Onde a jogadora ganha potência. Era a bola pra defesa. No excesso de vontade. A Natalya deu as mãos pra tirá-la do sufoco. Vai pro saque a Christine Lin. Obrigado. Mas o erro de saque. Os erros da seleção americana em termos de saque são muito superiores aos erros da seleção brasileira. Tá mais concentrado da seleção brasileira. Vai ter um total de 8 erros nesse fundamento. 5 a 4 no segundo set. Vai a Fabiana Claudino, 1,93m, capitã bicampeão olímpica. Glass. Olha a bola bem bloqueada pela seleção brasileira. Olha a sua própria cobertura. Uma manchete estranha. Que a bola parou no seu antebraço. A arbitragem errando e o bloqueio do Brasil melhorando muito. Isso nasce do crescimento da relação entre os fundamentos. O saque tem um efeito melhor. Consequentemente o bloqueio antecipa as jogadas da equipe americana. 6 a 4. Vai de novo a Fabiana pro saque. Sacou a Fabizona. Alisha Larson. A bola acabou batendo no bloqueio e foi pro único canto onde não tinha ninguém. Mais um ponto da Larson. Mais um ponto pra seleção americana. 6 a 5 para o Brasil no segundo set. Você tá acompanhando a Copa dos Campeões ao vivo aqui no Canal Campeão. O Canal Campeão só podia passar a Copa dos Campeões. Olha aí o ponto. Que isso, Natal. Até de novo. Foi ponto de... Voli de praia essa, hein, Marquinhos? Você que gosta do golpe da Sheila, é o golpe da Sheila ao contrário, né? Que é pela entrada da rede. Uma bola na pequena diagonal, de muita categoria, da menina prodígio do voleibol brasileiro. Foi o Natalha Schott. Natalha que continua como a jogadora mais nova da seleção. Ela tem 24 anos. Bom saque da Fabiola. A bola vem pra amortecer o bloqueio. Passou bem. Pegou a Garay. Fabiola levanta. A Natalha subiu. A bola toca no bloqueio. Espirra ali o ponto. A bola volta de novo pro meio. Passou ali o Debrandt. Sheila. Fabiola. Natalha de frente. A bola tava ruim. Natalha se vira. Natalha 100% pro Brasil. 8 a 5, Marquinhos. Show de bola, tranquilidade, variação dos golpes. O Brasil sobrando nesse início do segundo set. E parece que aquela tranquilidade exercida no final da primeira parcial alimentou essa condição, essa confiança que o Brasil apresenta no segundo set. Primeira parada técnica do segundo set. O Brasil pela primeira vez na frente nas paradas técnicas 8 a 5. Vamos lá. 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 Oito a cinco. É a segunda-feira da Copa dos Campeões. Você em todo o Brasil, ligado no Sport TV. Pra você que tá sintonizado agora de norte a sul do país, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Muito, mas muito obrigado mesmo por essa audiência fantástica do Sport TV, principalmente nos jogos e nos jogos de vôlei das seleções brasileiras masculina e feminina. E toma café. Fica acordado aí. Fica ligado conosco. Tapa esquisitíssimo na bola. Gless. Gless. Fábio lá. Fábio lá. Fábio lá. Fábio lá. Boa bola da Natália. Mais uma. Põe na conta e nove para o Brasil, sete para os Estados Unidos. Agora o original Sheila Schott, né? Na pequena jargonal. Olha lá. A Natália trabalhando a vantagem de jogar como ponteira, como oposta. Na rede ela ataca bem tanto na entrada como na saída. Muito versátil, né? Muito versátil. Opa! Saca bem, Natália! Saca bem e botou o Brasil três pontos à frente agora, dez a sete. Chegou aos dez pontos. É a principal pontuadora da partida. Consciente, né? Subiu e bateu na paralela ali a Natália. Estamos no segundo set. O Brasil tem três pontos à frente. Saque da Natália. Gless. O ataque da Larson pela saída de rede. A experiência da Larson é muito importante, né? O jogador equilibrado emocionalmente. Recebe as bolas. Assume a condição de talvez principal jogador nesse time. É, sem dúvidas, hoje, nessa seleção, é a jogadora mais importante, né? Já joga alguns anos no vôleibol russo, onde é tratada como estrela. Nossa, sacou. Fiz pacto com a rede. Levantou a Denise. A Fernanda Garebola arrascou. Gless. Levanta na ponta com a Murphy. Gaspou no bloqueio. Pegou no fundo a Natália. Levantamento na ponta. Sheila. Entrou com um canhão na mão. Sheila de novo. Outra vez, Fabiola. A Denízia. A bola ficou ruim ali para a Denízia. Levanta. Murphy. Murphy. Pela saída, a canhota leva a grande vantagem. Ponto americano. Faz uma boa partida da oposta americana. Agora, o que a gente chama a atenção é essa Libero, né? A Bangor, que é uma Libero que, pelo menos, se posiciona bem demais para o ataque da Sheila. Sheila está com uma dificuldade enorme, porque essa Libero está botando para cima quase todos os ataques da oposta do Brasil. Tem três dias que ela fica vendo vídeos da Sheila ininterruptamente. Só para ver o posicionamento. E jogador americano, o jogador americano não duvido nada. O que nasce lá, né? Nessa história de estatística, aquela incrível seleção, cujo principal representante era o Karti Krali, nos anos 80. A seleção que revolucionou o vôleibol mundial dentro e fora da quadra. Fora da quadra com as estatísticas, com os números trabalhando em conjunto com a prática do jogo. Você viu ali o aponto da Denízia e o saque da própria central brasileira. 11 a 9 para o Brasil. Murphy de novo. Se a mão da Garay direita não gira, permanece com aquela agressividade dentro da quadra adversária, essa bola não passava, não estava bem posicionada. Erro foi técnico na entrada das mãos. A Murphy está precisando levar um toco para dar uma segurada, né? Exatamente. Tem que levar um toquinho para baixar a moral um pouquinho. Saque da Hildebrandt. Fabiana. Boa defesa da seleção americana. E agora sim, um toco espetacular da Sheila. 12 a 10, bem posicionada. Você viu como é que sobe aí o Hildebrandt e a Sheila fala, agora não. É uma aula para evitar ser explorada, né? Mão direita, mão de fora, virando para dentro. O tempo certo, uma imagem maravilhosa. Na supercâmera a gente vê exatamente esse detalhe, né? E aí a Sheila. Sheila Castro vai sacar. Glass, Murphy. Olha a punga de novo para Kelly Murphy. Eu acho que a defesa não está pegando essa bola na diagonal, podia dar uma girada, né? Tentar dar o corredor para ela atacar e fazer uma marcação mais meio-diagonal. Está cedo aí, o jogo está dominado. Mas, de qualquer maneira, para a sequência da partida, quando novamente a levantadora americana entra no lugar da oposta. Isso porque a Alicia Glass, que é levantadora, é boa bloqueadora. E o Karte Quirale prefere não fazer a inversão do 5 em 1 completo. Diana Haglund, sacou. Fabiola, com uma das mãos de Fabiana, com um toquinho sutil. Essa bola vai voltar. Passou ali a Ildebrand. Fabiana jogou para o alto. Fabiola levanta com a Fabiana na China. Outra vez a defesa americana, a Glass. Ildebrand empurrou no fundo do quadro. O bloqueio tinha que ter sensibilidade. A bola estava tão baixa. E não dava para bater ali. É, quando a jogadora da cobertura, que está atrás do bloqueio, sobe quando subiu a cheira, quem está no meio fundo tem que cobrir a paralela. Então, houve um erro de sintonia nas defensoras do Brasil. Haglund vai sacar. O jogo está empatado em 12 pontos. Caralho. Deu defesa agora. Batando o bloqueio. Pegou a Ildebrand. Opa, Haglund tentou buscar. Ela saiu. É ruim. Fabiola é para pontuar. Bola para fora da Fabiana. Ponto dos estádios. Está totalmente refinado, né? Esse entrosamento da Fabiola com a Fabiana. Porque já aconteceram oportunidades em que as duas não se entenderam, né? Já é o terceiro erro de ataque da Fabiana nas bolas rápidas. Haglund de novo. Entrou e sacando bem a Haglund. Fabiola. Bola da Sheila para fora. Brasil. Tem que dar um tempinho, Zé. Tem que parar o jogo aí. É, não há dúvida. O giro da mão. É hora de recondicionar praticamente a equipe. Nesta terça tem boxe internacional ao vivo a partir de 11 da noite no Sport TV 2. Na luta principal, Yuri Forman enfrenta Michael Kbenga. E o card contra ainda com a luta de Michael Stallone e Oliveira que luta contra o mexicano Robert Gonzalez. Olha o Cardo de Quirale que a gente elogiou tanto em sua transmissão. Só para resumir o amigo em casa que não é tão familiarizado com o voleibol e entender que ele foi eleito pela Federação Internacional o melhor jogador do século passado. Ele no masculino e a Regla Torres da Cubana no vôlei feminino. E duas escolhas fantásticas, né? Fantásticas. Quem não viu jogar também a Regla Torres, pelo amor de Deus, aquele time cubano foi um dos maiores times de voleibol feminino de todos os tempos. Regla Torres, Regla Pé, Omireia. A bola de novo está em jogo. Yes. Larsson, que defesa da Sheila. Foi buscar a Fabizinha. Natália fez a bola passar e passou para a fala. Primeiro erro da Natália no jogo. 15º ponto da seleção americana. Está gerando uma certa insegurança essa bola rápida da Fabiana com a Fabiana. Tinha que ter paciência para trabalhar e insistir nessa jogada para o time se recuperar nesse sentido. O Roberto fez uma mudança. Já gastou um tempo antes da segunda parada técnica. E tem que tentar alguma coisa para não gastar de cara seu segundo tempo. E a Tandara é uma opção. Ele está com muita confiança nela. Essa é a jogadora em Campinas também. Está em bom momento. E a bola vem na mão da Tandara. Passou bem. Fabiana. 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 A bota na conta dela. É o 13º ponto da seleção brasileira. E vê como é um time que estudou o time brasileiro, né? A Tandara entra vulnerável na recepção. É uma jogadora que não é uma especialista nesse fundamento. Cássio Kiraes já mandou sacar direto nela. Voltou a Kelly Murphy. O Sheila está atenta na rede ali. Sacra Tandara. Bola está boa para o bloqueio. Fabiula. Fabi. Levantou para a Natália. Uma bola difícil. Pegou a Murphy. Glass. Bola de meio com a Larson. Bola foi fora. É ponto da seleção brasileira. 14 a 15. O jogo voltou de novo para a mão. Foi também um jogo tenso, né? A Larson que vem acertando as bolas mais importantes para a sua seleção comete um erro de ataque fundamental para a possibilidade de reação da equipe brasileira. Vai para o saque de novo. A Tandara. Que saque bom da Tandara. A bola no canto ali com a Pauline. Ficou ruim. Levantamento para trás. E o Debran. É bola para empatar o jogo agora. Fabiula. Contigo, Natália. A bola foi defendida. Voltou para o lado brasileiro. Natália de novo. Fez a bola passar para o lado americano. O Glass levanta. O ataque da Udebran. Defesa da Tandara no fundo. Fabiula joga a bola na outra ponta. A Natália enfia o braço. Outra vez defendeu a seleção americana. Mais uma bola que volta para o lado brasileiro. Fabiula de novo. Natália de novo. Mais uma vez a Natália bateu. De novo. Muito brava. A bola fica na rede. O ponto é da Cisão. Americana no segundo erro da Natália no jogo. É uma pressão porque o rali foi extenso. Faltou uma bolinha de fundo para dar uma aliviada na Natália nessa passagem. Mas foi legal ver a participação da Tandara com duas boas defesas. Uma cobertura e uma defesa no fundo de quadro. Tirou muito ali para a Debranó, Natália. Tentou sair da Pauline. E a bola acabou batendo na rede do lado brasileiro. E aí a vibração das jogadoras que ficam no que se chama o chiqueirinho, né? Então a marcação ali onde as atletas podem ficar de pé mantendo o seu aquecimento. Fala que as jogadoras, principalmente as jogadoras do time, dos times femininos ficam no chiqueirinho, não é legal? Não é legal? É meio que um apelido para essa área. Não é pejorativo, né? É um apelido carinhoso. Os caras suados podem até ficar no chiqueirinho, mas as meninas não. Estou no cantinho. É, no cantinho, no cantinho. 14 para o Brasil, 16 para os Estados Unidos. Eu estou aqui na agradável companhia do Marco Freitas e contigo em qualquer ponto do Brasil. Através do cabo da mini parabólica, você está ligado, está plugado, está conectado no voleibol. Está saindo aí a Hill. Desculpe, está entrando a Hill e saindo a Hildebrandt. Kimberlin Hill tem 1,93m e a ponteira passadora que tinha entrado para sacar também no primeiro set. Que foi titular durante todo o Grand Prix, uma das jogadoras mais talentosas da sua geração. Hill no saque. Fabinho no passe, é preciso. Fabinho lá no capricho, no capricho. Eu falei sobre a Fabiana e a Denise, eu falo agora da Paulina de Central Americana. Braço baixo, passe alto para a levantadora. É hora de ataque. O bloqueio tem que estar atento, o bloqueio americano bobeou para a sorte do Brasil. Agora mais uma alteração, saindo a nossa capitã e entrando a Michelle no fundo. Michelle para sacar. E ela sacou e conseguiu um Waze logo na sua primeira participação no primeiro set. Capricha de novo aí, Michelle. 15 para o Brasil, 16 para os Estados Unidos. Gless, Paulina, pula a defesa na Sheila. Tentou a Natália buscar uma bola passada, quase foi na cadeira. Ela prometeu o erro que a arbitragem deixou passar, porque na sequência a bola foi para fora, mas ela já havia invadido por cima. Cassidy Listman entra no lugar da Paulina e no fundo. Listman tem 1,85m. E é atleta exclusiva da seleção feminina de vôleibol dos Estados Unidos. Aí a Listman. Levantamento da Fabiola foi espetacular. Essa bola vai passar, hein? Tem que trabalhar a seleção brasileira. A bola foi chutada com a Larson. Bloqueio nelas. A Denízia num toco espetacular, Marco. Bloqueio recuperando a posse de bola do Brasil. A Denízia se precipitou na bola de cheque. A bola de cheque, ou você está em condições de equilíbrio para matar, ou então você reinicia o contra-ataque. Seria opção da Denízia, que acabou se precipitando, mas o Brasil no bloqueio recuperou um ponto importantíssimo. Eu diria o mais importante desse segundo set até agora. Copa do Mundo dos Campeões, que começou em 93. A edição de 2013, portanto, marcando os 11 anos da Copa dos Campeões. Fabiola. Natalha só colocou o bloqueio duplo, estava em cima. Rio. Bola tocada errada ali pela Rio. Larson passou. Fabizinha. Entregou na mão. Fabiola. Daí para Sheila. Mas a Sheila não está bem calibrada hoje, hein, Marco? É, cometendo erros importantes, né? A equipe americana, com essa folga no placar, se torna ainda mais perigosa. Um momento muito delicado para a recepção no Brasil. O Brasil não pode se perturbar com os seus erros. Tem tranquilidade para retomar o passo de bola e voltar a agredir no saque. Vai sacar a Glass. Tem três erros de saque a Glass. Passa foi na mão. Natalha, enfia o braço, bateu no bloqueio, amortece. Foi no fundo pegar. Ali, a Lambar. A bola aqui volta de novo. Levantamento na ponta, bateu no bloqueio. Outra vez Fabiola. Levanta, a bola ficou ruim. Natalha, toca no bloqueio, Sheila, resgata. Outra vez Fabiola com Natalha. Outra vez um toque esquisito ali da Natalha. Glass. Bola chutadinha lá. São ponta de dedo da Delícia. Agora foi típico de um jogador de basquete. Olha como ela vai lá em cima para dar uma enterrada. Ela traz o tempo de bola e cata essa bola em mais um momento de brilhantismo em bloqueio brasileiro nas situações mais adversas que o Brasil enfrentou nessa parcial. O Brasil se salvando nesse fundamento nos momentos mais críticos. Olha, não sei se deu para perceber. Os japoneses colocaram aquela microcâmera que fica exatamente na rede. A microcâmera tem movimento. Tá? Só para você ficar ligado. A microcâmera, que era uma câmera estática, agora ela tem movimento no Japão. Bola foi colocada para o lado de lá. Vem o Brasil. É para empatar o jogo. Tantar em fio, Bracela fica no bloqueio. Ponto da seleção americana. Nesse momento, que não faltou até agora, faltou. Atenção na cobertura de ataque. Bloqueio duplo já gera uma preocupação maior da cobertura. A Sheila demorou um pouquinho a se juntar nessa função. Foi uma pena, né? O Brasil podia empatar de novo. O Larson no saque. Muito obrigado, Larson. 19 a 18. Seleção americana comete alguns erros e momentos cruciais do jogo. O time americano que não venceu nenhuma edição da Copa dos Campeões. É uma Copa que nunca teve um campeão repetido. O Brasil é o atual vice-campeão. O Brasil já venceu nessa competição em 2005. Copa dos Campeões é uma competição que é tradicionalmente organizada um ano após os Jogos Olímpicos. Alterações aí entrando a Michele. Saindo a Michele e entrando a Monique. Opa! É uma amiga do sistema tático americano que falhou na cobertura. O Zé Roberto está mantendo ele em quadro. O time buscou o resultado. Pelo menos empatou a parcial. A Tandara está toda bonitona. Ela fez luzes no cabelo. Está toda com visual legal para voltar à Seleção Brasileira. Isso aí. Voltou em grande sede. Estou afastada com uma lesão no ombro. Se recuperou perfeitamente no seu clube de Campinas. Já fez boas participações no Campeonato Paulista na Superliga. O time está aí agora voltando a servir a Seleção Brasileira na Tandara. Que é uma das sete campeãs Olímpicas em Londres. O time tem oito campeãs Olímpicas. E tem a Valeusca que foi campeã Olímpica em Pequim. Ela é outra mão de chumbo. Junto com a Natália e as duas que pegam pesado na bola pegam quente. Outra vez o saque. Olha só. Saque está causando estrago. Batendo o bloqueio. Agora é hora de passar a frente. Levantamento para a Tandara. Bola no fundo de quadra. A Tandara de novo erra. De novo a Seleção Americana fica um ponto à frente. 20 a 19. Você perdeu a paciência. Ele não tem muita margem para erro. Zé Alberto tem razão. Jogo importantíssimo contra os Estados Unidos. Tandara já tem experiência suficiente para não levar isso em consideração. O momento é importante para o técnico parar. Assim como ele fez para tirar a Garay e ganhar um tempinho. Ele faz a mesma coisa para tirar a Tandara. E volta uma jogadora com a capacidade da Fernanda Garay para essa hora tão importante. Saque americano. O passo foi da Natália. Levantamento na ponta. A Fernanda Garay para o Brasil. Diagonal longa na especialidade dela. 20 a 20. Ela tem uma mecânica diferente de saltar. É legal demais porque ela é uma jogadora espetacular. Mas é sempre bom salientar o talento do treinador. O Zé Roberto foi lá. O Zé Roberto foi lá. Mexeu na hora oportuna. Ainda colocou a jogadora para receber a bola mais importante do sete. 20 a 20 a 20. A cada jogo, a cada campeonato, a cada temporada, o Zé Roberto escreve mais uma linha, mais uma página na história do voleibol mundial. Sheila levantando. Garay, a bola está longe. A Garay só fez ela passar. Glass. Levantamento da Pauline. Com a Kingua. Murphy, que empurrou a bola no fundo do guarda. Chamei a atenção desse erro de cobertura. Nesse tipo de bola tem que haver uma cobertura da jogadora que está atrás do bloqueio na largada curta. Aquela Fabi subiu. Natália tem que preencher aquele espaço ali atrás da língua brasileira. 20 para o Brasil. 21 para os Estados Unidos. Aí o saque da Murphy. Nossa. Fabiola. Interceptou bem a Fabiola. Foi buscar. Levantou. Sheila atacou. Sheila sensacional. No momento mais importante do sete, ela mandou um foguete para o lado americano. É até difícil definir a protagonista do lance, porque a Fabiola salvou uma bola quase impossível. E pediu para levantar. E fez o levantamento com a posição invertida, de frente para a saída. E a cheira que até agora não vinha brilhando, brilhou na hora mais importante. Fabiola é muito craque. Eu sou o fanzaço da Fabiola. Garay. Se a gente pudesse dizer, fazer uma comparação com o futebol, ela deu uma cavadinha. É verdade. Não é? Deu uma cavadinha no saque. 21, 22. Ô setezinho sofrido esse. Vai para o saque a Kimberley Hill. Ela permaneceu na quadra, Hill. Fez a rotação completa e está sacando aí a Hill. Vai para mim. Sheila pediu. Vai para mim. Para mim. Emocional é muito importante nesse esporte, em qualquer outro. Mas como é nosso esporte, a gente fala de cadeira, né? Como foi importante ela virar aquela bola anterior para adquirir confiança para essa bola também. Essa bola meio fundo, deveria mudar de nome, né? Depois daquela partida nas quartas de final das Olimpíadas de Londres, que a Sheila fez com essa pipe. No feminino, deixa uma Sheila essa bola. Sheila pipe. E não pipe mais. É a Sheila pipe. Fabiana sacou. Larson mandou um foguete também na diagonal. Essa tem a mão pesada também, a Larson. E o jogo cresce de qualidade técnica nesse final de segundo sete, Sérgio Maurício. Momento importantíssimo. Tem que virar essa bola. 23, 22. Fabiola. Natalha. Bola boa. Opa, bola boa. Eu tive a impressão clara de bola boa. Arbitragem confirmando. Confirmando. A fiscal não deu porque a bola veio tão quente que ela virou um rosto. Isso acontece muito. Para se proteger, ela pode marcar com a convicção uma bola que ela se protegeu e não interpretou. Exatamente. 23x23. Aliás, é bom que se proteja. Então, bolada a Natalha. Estou uma machucada. Glass. Ah, quase que o Brasil perdeu. Por pouco. Subiu muito bem. Ali pelo meio. Aí, o Debran. O Brasil americano está arriscando essa china atrás. Desculpa aqui, Bermaya. O Brasil não se ajustou no bloqueio dessa bola por trás da levantadora. Por isso, o americano vai insistindo quando a recepção funciona. É momento de colocar a bola na mão da Fabiola. Jogo tenso no segundo set. Muito obrigado, Alicia Glass. Mais um erro dela, Marco. Qual é a contabilidade dela nos erros? Se eu não me engano, da Glass é o quarto da seleção americana. É o décimo erro nesse fundamento. O Brasil cometeu apenas um erro de saque até agora. 24x24. Agora é a hora da virada. Saque da Natalha. Glass. Levanta na ponta. Murphy. É além de Murphy. É a verdadeira lei de Murphy. Uma hora tem que errar, amigo. Uma hora tem que errar. 25 para o Brasil. 24 para os Estados Unidos. Você sabe que a segunda lei de Murphy diz o seguinte. Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Agora piorou. A Murphy vinha se destacando pela saída. Recebeu a bola. Recebeu a bola na entrada. A posição é invertida da oposta. Não foi bom negócio para o time americano. O Brasil tem de novo ponto do sete. O Brasil ficou na frente do momento mais importante do segundo sete. Agora 25x24. É saca bem a ponto A. É saca bem a ponto A. Aí a Hill. Jovem a Hill ainda. Bom saca bem a bola. Bom saco. E daí não, hein? É um cafezinho rápido. A gente volta já já. E aí está ligado o Sport TV. O cara é o campeão. Amigos do Sport TV. Estamos de volta. Ufa, Ufa. Duplo 26x24. O Brasil tem 2x0 na frente. Para você ligado no Sport TV. Você está com a Copa dos Campeões. Está ligado. Está conectado. Está plugado na Copa dos Campeões. O Brasil fazendo duplo 2x0. Marco Freitas. O Brasil começou muito bem o segundo sete. Embalado pela boa vitória na primeira parcial. É um jogo nervoso. É um jogo tenso. É um jogo de estreia. São duas das favoritas. Muita rivalidade dentro de quatro. E gera um certo desconforto em momentos mais críticos do jogo. Evidentemente. O Brasil cometeu erros de ataque. Alguns erros no posicionamento de defesa também. O Brasil está demorando a se ajustar no bloqueio. Da saída da rede americana. Das bolas rápidas por trás. Como por exemplo a China. Da equipe americana. O Brasil está com dificuldade de bloquear por ali. Na entrada já melhorou muito o bloqueio do Brasil. Mas na saída. A equipe americana vai repetindo as jogadas por ali. E o Brasil não se mostra atento. Na marcação. Naquela posição. O time americano continua cometendo muitos erros de saque. O time brasileiro continua cometendo erros de ataque. 15 a 14 na soma dos erros para a equipe americana. Cometeu um erro a mais que o Brasil até agora na partida. Olha o papo ali do Zé Roberto. Um papo específico ali com a Fabiola. As outras jogadoras já enquadram. E é legal a gente falar também que a Fabiola está tendo uma outra oportunidade. Como titular da seleção. Ela foi cortada nas vésperas das Olimpíadas de Londres. Como é importante se deixar uma trajetória bacana. Não se revoltar com uma decisão que o treinador tem direito de tomar. Não dá para levar as 12 jogadoras para todas as competições importantes do mundo. Ela volta a ser titular. Lembrando que a Dani Lins está com uma lesão séria. Uma lesão por estresse. Está se recuperando na sua equipe. No SESI de Campinas. No SESI de São Paulo. Melhor dizendo ela que foi um dos destaques do Brasil na campanha olímpica do Ouro Olímpico em Londres. Daqui a gente manda umas melhoras aí para a nossa queridíssima Dani Lins. Quando o Brasil começa aí o terceiro set já com a seleção americana fazendo 1x0 com a Guibermaier. E para completar a relação das afastadas, né? A Jaqueline com oito meses de gravidez está quase tendo o Arthur, filho dela, com o Murilo. Que DNA de craque, hein, Sérgio Maurício? Caramba, esse vai ser craque de bola. E a Thaisa também que está se recuperando. É, como eu disse, a Thaisa, a Gabi e o Ciel foram dispensadas por motivos médicos, né? As três jogadoras chegaram com o pedido de dispensa das suas equipes, com uma avaliação médica prévia. Em função disso, elas estão afastadas da seleção. A Dani já estava afastada há um pouquinho mais de tempo. Você viu o ponto da Denise. Agora feliz é aquele que tem a mão de obra que o Brasil tem, né? Podia fazer duas seleções aí. Podia pelo menos fazer dois times de 12 tranquilamente para disputar essa Copa dos Campos. Mas para isso, não é só importante ter as jogadoras e ter um técnico com a capacidade do Zé Roberto Guimarães para investir na renovação, mesmo com uma equipe jovem que é bicampeã olímpica. Para ter essa margem com vários jogadores que se destacaram no início dessa temporada, quando o Brasil foi representado por uma seleção de novas, digamos assim. Você tem toda a razão, Marcos. Garay, defesa da Glass, levantamento da Larson. O ataque da Murphy, a bola foi para fora. Murphy, a Murphy perdeu a mão agora, hein? 2 a 2. Murphy que é uma das mais jovens em quadra, tem 24 anos e é a maior pontuadora do jogo até agora. Ela tem 12 pontos. Depois dela, vem a Natália que tem 10. E a mais jovem, entre as 24 jogadoras escaladas, começou como titular pela primeira vez. A Kimberley Hill, a ponteira de 23 anos, Kraken College, na Universidade Americana. Chegou com muito brilho na seleção, uma expectativa enorme do seu potencial. Uma ponteira de 1,93m. Kelly Murphy. O passe foi ruim. Fabiola ajeitou. Sheila atacou. Deu defesa no fundo. Levantamento na ponta. O ataque outra vez. A Natália pegou lá no fundinho da quadra. Fabiola de frente. Garay. A bola foi mal atacada pela Garay. Não, foi bola boa. Foi bola boa, ponto da seleção brasileira. É porque ela tem uma capacidade angular, diagonal, que poucas jogadoras têm. Dava a mesma impressão de que ia pra fora. Vamos ver, vamos ver. Pouco ângulo de ataque dela, mas pegou a linha, cravadinha. Bola boa do Brasil. Aí a Garay voando, literalmente. É verdade. 3x3. Até me iludiu ali o golpe da Garay. 3x3. Esse é o terceiro sete e a Sheila vai pro saque. O passe foi da Rio. Bola pra ela. Rio, bloqueio nela. Ó, bola veio de graça. A Fabizinha de Seminha. Fabiola empurra no fundo de quadra. O passo não foi bom. Glass. O ataque da seleção americana com a Pauline. Bola boa. 4x3. Agora bobeou a Fabiola no controle de bola. Uma bola que ela raramente erra. A bola de segunda da Fabiola foi a solução que ela encontrou. Não foi uma decisão antecipada pela levantadora brasileira, não. 4x3 pra seleção americana. Kimberley ali, 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 a Rio sacando. Bola boa pra Fabizona. Mais um ponto da Capitã bicampeã. E campeão olímpico. O time americano que é o segundo ranking mundial, uma das seleções mais tradicionais do vôlei. Nunca foi campeão mundial e nem campeão olímpico, né? Já bateu na trave algumas vezes. Já foi duas vezes vice-campeão olímpico e duas vezes vice-campeão mundial. Incrível isso, né? Incrível. A seleção americana não ganhou nada. Já chegou em todas as competições. Na última, então, chegou com uma seleção invicta na final. Já teve vencido o Brasil na fase classificatória. Fez 25-11 no primeiro sete. Arrasou o Brasil, né? E depois sucumbiu ao talento, à experiência e à estrela dessa geração bicampeã olímpica do Brasil. É verdade. Fabizinha passou. Fabiola, Fabiana, bate no bloqueio. Cobriu ali a Sheila. Levantamento foi pro lado de lá. Bola voltou com a Natália. Outra vez disputada. Garay. Um jogo cheio de erros nesse momento. Natália atacou. Quem chega não chega a ninguém. A bola é americana. Ponto mais feio do jogo. Uma desatenção geral da equipe brasileira. Principalmente no seu sistema de cobertura de ataque nesse último lance, ó. Que deu ponto pra equipe brasileira, pra equipe americana. Bola bateu no bloquinho. Não tinha ninguém. E a bola bateu e subiu. Ou seja, era uma bola totalmente recuperável. Fabiola salvou uma bola incrível agora. Gless levantou. O ataque deu defesa da Fabizinha. Levantamento da Fabiola. Bola pelo meio com a Fernanda Garay. Bola pra fora. Ponto da seleção americana. O time começou desconcentrado nesse terceiro set. É um jogo muito equilibrado. Qualquer descuido com a concentração já gera uma margem de pontos pra equipe adversária. 7x4. Sheila largou. Gless. Levantamento na ponta. Bola com a Murphy. Deu defesa bonita. A Fabiola tentou de segunda, mas tava marcada a Fabiola. Ela tava de costas. Ela não viu. Mas ela tava marcada. Bola de segunda. A gente já joga com certeza absoluta e de preferência no momento melhor. Esse tempo foi técnico, mas foi muito bom pra equipe brasileira. A Chapecoense está próxima do acesso à Série A e enfrenta o Paraná. Nesta terça, o jogo tem transmissão ao vivo do Sport TV a partir de 7 da noite. É o Sport TV 2. Aquela história, esqueceu o placar agora. Ela jogou ponto a ponto. O mais importante é recuperar o bom nível de concentração apresentado nos dois primeiros sets. Não que a equipe brasileira não tenha errado, mas ela errou por consequência de uma pressão natural do jogo e não por uma desconcentração, que é o que ocorre nesse terceiro set. O Brasil perdeu aquele olhar de lince, aquele olhar de concentração absoluta que é necessário pra um jogo dessa importância. 8 para os Estados Unidos, 4 para o Brasil. Nossa! Está tudo errado na seleção brasileira. Gless. Deu defesa. Nossa, mas está hesitante demais o time brasileiro. Passa por um bom momento o time agora. Olha só. Está uma hesitação danada, Marquinhos. É aí uma sequência de treinamentos que o Brasil fez na véspera da competição não dá a mesma condição de ritmo de jogo que o torneio pede. Então naturalmente essa desconcentração também tem a ver com essa falta de ritmo ideal da seleção brasileira e de todas as seleções que evidentemente os seus jogadores servem os clubes nesse momento e essa é uma competição que praticamente fecha o calendário das seleções na temporada. Claudinha entrou em quadro, levantadora do Minas. É, invertendo 5 em 1. A Monique como oposta nesse momento. Fabi, Claudinha levantou com uma das mãos. Ela levantou com uma das mãos, desculpe, a levantadora de Campinas. Ela jogou na temporada passada no Minas, levantadora de Campinas e que faz aí um levantamento já espetacular para a Natália fazer o ponto. Com grau de dificuldade mais significativo da partida até agora. Nenhuma levantadora fez um lance tão complicado como fez a Claudinha na sua primeira participação na Copa dos Campeões. E a gente está falando da Fabiola, Dani Lins machucada. E a gente tem levantadoras com o naipe da Claudinha ainda. É impressionante. Bom ataque, deu defesa. Bola aqui. Volta no fundo de quadra. Ponto dos Estados Unidos que abre a maior diferença no jogo agora. 10 a 5. Não pode deixar o seto escapar da mão. Você viu o ataque da Monique. A bola bateu no bloqueio. Lá no fundo de quadra, a Guibermaia conseguiu o ponto. 10 a 5. Saque da Glass. Claudinha. Bom ataque. A bola raspou no bloqueio. Ponto brasileiro. Bom trabalho da Claudinha. A Monique está cheia de confiança. Foi uma temporada brilhante com a seleção. Foi convocada para a Copa dos Campeões independentemente da dispensa das jogadoras. Já é uma das eleitas do Zé Roberto para a competição. Porque foi destaque do Brasil em torneios importantes. Como por exemplo no próprio Grand Prix. Onde ela foi titular em grande parte do torneio. E o ponto foi aquele ponto panelinha do banco. É Claudinha e a Monique. As duas estavam no banco. E a bola vai para fora. Ponto brasileiro. O Brasil está voltando para o sete. Ele não tinha bloqueio na frente da maior pontuadora do jogo até agora não. Seria o décimo quinto ponto da Murphy. Que desperdiçou em novo o erro pela entrada da rede. Foi a terceira lei de Murphy. Quando não tiver bloqueio, bata para baixo e não bata reto. 10 a 7. Mais um saque da Monique para cima da Rio. Bola veio de graça. Invadiu por cima a lista grande do Brasil. Invadiu. Muito bem marcado e muito bem observado pelo Marco Freitas. 10 a 8. Marco, o que é o vôlei? Rapidinho o Brasil voltou para o sete. É concentração. Agredir. A equipe americana com a tradição e a força que tem é fazer o que no terceiro sete? É vir com tudo para cima do Brasil. Não pode surpreender por conta disso. Tempo americano. Esse é um confronto muito especial para os amantes do vôlei. Os únicos tricampeões em quadra. O Carlos Quirale foi tricampeão olímpico como jogador. E o Zé Roberto, tricampeão olímpico como treinador. Os dois únicos tricampeões olímpicos. Um como treinador e outro como jogador se enfrentando nesse tão importante clássico do vôleibol mundial. Você viu ali o grande placar da Arena de Nagoya, onde está sendo disputado esse jogo. Nagoya que é a cidade de sede. Bateu na antena. Bateu na antena. Nagoya é a cidade de sede da Copa do Mundo 2013. Terceiro erro consecutivo da seleção americana. É uma pressãozinha que elas respeitam e muito essa camisa amarela. 10 a 9. Monique sacando de novo pela seleção brasileira. Estamos no terceiro set. Para você que está acordando agora, o Brasil tem um duplo 26-24. Murphy. Murphy está ficando no bloqueio. Outra vez a Murphy. Fabizinha pegou no fundo. Natália levantou. Bola com a Garay. Empurra no fundo. Pegou a Hill. Glass levanta. Murphy. Toca no bloqueio brasileiro. Hill na cobertura. Glass. Bola de meio com a Guibermaia. Voltou na mão. Claudinha no capricho. Natália largou atrás do bloqueio. Boa cobertura da Glass. Murphy. Outra vez a Denícia. Claudinha. Natália agora com vontade. Bota na quadra americana. Parcial. E o jogo está empatado, Marco Freitas. De 5x0, Sérgio Maurício. É uma parcial de 5x0 para o Brasil. Novamente, vem do banco a solução. José Alberto mexeu bem nos 3x7. Toda vez que o time foi trocado, mexido, funcionou. Assim com a Michelle no primeiro set entrando para sacar. Com a Tandara em algum momento no lugar da Garay no ataque. E a inversão do 5x1 principalmente com a entrada da Claudinha e da Monique. Reforçando o sistema de ataque do Brasil. 10x10 e a Monique saca de novo. O Glass levanta a bola na ponta. O ataque da Larson. Já não está confiante o time americano. Quem levantou foi a Fabizinha com a Fernanda Rodrigues Garay. Para colocar o Brasil na frente. Brasil no capricho. No capricho. 11x10, Marco. Na primeira vez. Uma sequência de 6 pontos. A maior sequência de uma equipe na partida. O Brasil faz uma parcial de 6x0 para desespero do Kartikiray. Para o jogo técnico dos Estados Unidos. O Brasil faz uma alta entre os dois. Olha só o golpe da Natália, olha só, ela tem uma penteada na bola Só um pequeno giro na bola, você perde um pouco em potência, mas você tira o posicionamento da defensora Uma pancada em cima da jogadora, é muito mais fácil defender que uma bola tirada Meio metrinho já faz a diferença para qualquer defensor E não deu ali para a manfa, olha a bola vem comprida de novo para o Brasil Vem com o Claudinha, com a Claudinha para a Denízia e daí para o placar 12 para o Brasil, 10 para os Estados Unidos Show da Claudinha, Sérgio Maurício, show da levantadora, reserva, jogadora Tem pouquíssima experiência internacional, mas tem muita personalidade Já se destacava algumas Superligas, eventualmente convocada para a seleção de novas Vem se firmando também com essa oportunidade na seleção principal Entrou muito bem, é um destaque até agora nesse terceiro set E a Monique vai criando raízes ali no saque, ela não sai do saque Defesa da Fabi a bola espirrou, Fabizinha também fazendo uma grande partida Aliás é redundante isso né Fabi e jogar bem são sinônimos né É uma das bicampeãs olímpicas, no Brasil tem a Sheila, a Fabiana e a Fabizinha Nessa relação, três bicampeãs olímpicas Claudinha Nossa, ela acertou o tempo ali, a Denisa foi para fora, mas ela acertou o tempo ali Verdade, se estruturou com a Denisa e ela não joga com a Denisa no clube É bom que se diga 12 a 12 O jogo volta a ficar empatado, está parando de novo o Zé Roberto Estão voltando o Shelly e Fabi, ele está fazendo a troca do 5 em 1 de novo Esse 5 em 1 não tem que ser protocolar, tem que ser de acordo com as circunstâncias do jogo Então o Zé Roberto mexeu quando precisava, recuperou o placar Volta com a equipe principal agora As duas que entraram saem com moral para a sequência do campeonato Ele reforça o time com as mais experientes Fabiola, Fabiana, a bola só passou para o lado americano 12 a 12 Levantamento na ponta com a Rio, bola boa Bola boa da Rio, é muito alta, 1,93m Para a ponteira passadora, uma estatura e tanto Olha que bola bem batida, ela valorizando a envergadura A Klesi dá um balão, né, para poder ela pegar lá no alto É dificílima, Sérgio Maurício Jogadora também que cresceu no jogo, hein Começou como titular pela primeira vez, já é esse terceiro sede Vai para o saque a Jordan Larson Burbach Sheila, que bola da Sheila E nada como uma passadinha no banco para você ver de fora o que está acontecendo, né Omar? Com certeza, esfriar um pouquinho mais Você vê os movimentos da equipe adversária com mais tranquilidade Sem a pressão do jogo E o mais bacana é esse grupo tão homogêneo do Brasil, né Como o Zé Roberto troca as peças Dificilmente o time cai de rendimento com as mudanças Dá sempre um algo a mais E gera uma pressão saudável no grupo, né Não dá para relaxar O Brasil tem sempre um plantel espetacular, né Titulares e reservas que se ajudam mutuamente Agora o erro da Murphy Erro da Murphy Estão dizendo não, não, não A Murphy está reclamando ali Marcação estava meio para a diagonal Gerou o erro da equipe adversária E o Kilo ali quis dar uma pressionada ali, né É malandro, né Quis dar uma pressionada ali o Kilo Não é muito feitinho dele não, porque está sentindo mesmo a pressão do jogo, né O Brasil crescendo novamente em recuperação no terceiro sete 14 a 13 Passe ruim Glass levantou de manchete Atrasa um pouquinho o bloqueio Atrasa um pouquinho o bloqueio Vocês pegam A Denise Anu capricha Porta fechada e trancada, Marco Freitas Outra que cresceu muito no jogo Nesse fundamento que ela reina, absoluta Uma bloqueadora espetacular Com velocidade, com tempo de bola Com facilidade de interpretar o levantamento do adversário Muito bem no bloqueio A central brasileira Fora que ela vibra, tem uma raça que contagia, né Ela parece que fez um gol quando marca um ponto de bloqueio É, a Rio de Brando voltou agora no lugar da Rio Hora de equilíbrio na recepção americana Sacou o saque da Natália E o saque da Natália está muito bom Olha o ataque para fora, Murphy Amigos, amigos, negócio a parte A Christian Richards, companheira da Natália em Campinas Entrou para recepcionar E a Natália pensou o seguinte Vou testá-la Ela é gente boa, mas está do lado de lá E agora o Brasil chega à frente 16 a 13 E agora o Brasil chega a fazer Que bloqueio da Denise Nessa super câmera lenta, olha só Marquinha a mão direita, ó Por isso que ela tem 3 pontos de bloqueio Se somarmos os pontos de bloqueio De toda a seleção americana Chegamos a 4 pontos Só a Denise tem 3 É o destaque individual nesse fundamento Na partida até agora O Brasil soma 9 pontos de bloqueio Está 9 a 4 para o Brasil E esse que é um dos fundamentos Que costumam determinar O vitorioso de uma partida Principalmente no voleibol feminino O Brasil foi Excepcional no bloqueio Tanto em Pequim como em Londres Fez a diferença para a seleção brasileira Olha, mais uma das veteranas está em quadro A Nicole Falsett Oposta Com experiência, inclusive, no voleibol brasileiro O passe foi muito ruim Bola no fundo Natália parece ter um imã A bola chega sempre para ela Garay Garay Põe na conta dela Décimo sétimo ponto Marco Freitas E o ajuste na sintonia dos movimentos Da defesa do Brasil A Natália que cobriu uma bola Que não apareceu nesse lance Mas que iniciou o contra-ataque Foi aquela bola que chamava atenção Da cobertura de quem está no meio Para subir da jogadora Que pega a largada curta 17 a 3 O Brasil tem 4 pontos de vantagem E já esteve 5 pontos atrás no placar Estava 10 a 5 numa das parciais A bola vem de graça É para fazer mais um agora Capricha, capricha a Sheila Bunga defesa da Bambart A bola vem de graça Mais uma chance do contra-ataque Sheila ajeitou Fabiola De frente Fernanda Garay Dá para ela Dá para quem pontua Fernanda Rodrigues Garay No capricho Para fazer 18 a 13 Essas jogam juntas Há muito tempo Jogaram juntas no Minas Jogaram juntas em Osasco Onde foram campeãs mundiais Interclubes Ou seja Entrosamento O que não falta De olho fechado A Fabiola Acha Garay Essa é a micro câmera da rede Olha só Como é que ela se movimenta Olha que ângulo legal De diferente Bem bacana Interessantíssimo Sérgio Maurício Está de novo Outra das Novidades Não foi o erro da Natália não Isso não foi legal Não foi não Mas tem juiz de linha Um de cada lado agora Com a câmera na cabeça Ah, pois é Podia dar assim O primeiro jogo Que o Cleiton Transmitiu com o Nauber A TV japonesa Mostrou a câmera na cabeça Do juiz de linha Mais cedo o Cleiton Carvalho Transmitiu com o Nauber 3 a 0 Repubo Dominicano Sobre a Tailândia Olha o bloqueio brasileiro A Denízia Voltou no rosto ali Da Guilherme Que sentiu o golpe Quatro pontos de bloqueio Está voando nesse fundamento Só para variar um pouquinho Olha lá Atrasadinha Mão esquerda Isso aqui é o detalhe Dá sempre a impressão Que ela não vai chegar Mas ela chega Michelle no saque A Denízia É um sorriso É um sorriso bonito Da Denízia, né? Sorriso escancarado Da nossa central E você vê como é que é A gente está sem a Thaísa Mas tem a Denízia, né? Essa é uma mão de obra É a Valeus Que está cedendo novamente Seu talento Para a seleção brasileira Mão de obra especializada Cara, o Gataz está lá também Não está na relação das 12 Mas está entre as 14 jogadores Ela e a Camila Brait Estão de fora da relação hoje A bola vem de graça A bola vem de graça Está perturbado o time americano É para fazer 20 Sheila Largou atrás do bloqueio Banvato pegou Essa bola vai ser atacada Bloqueio brasileiro Bloqueio brasileiro De novo no Capri Isso, o bloqueio brasileiro Para fazer 20 a 14 Incrível como a Banvato Continua defendendo As bolas da Sheila, né? Um curso dos golpes da Sheila Largada Ataque Está pegando tudo Mas o bloqueio do Brasil Continua dominando A partida Nesse fundamento Com 10 a 4 20 a 14 20 a 14 para o Brasil Essa sim é a maior vantagem Era de 5 pontos Agora você vê A vantagem do Brasil De 6 pontos Agora sim a maior vantagem Em todo o jogo Outra bola de graça Se esforça a Sheila Fabíola não tem opção Para jogar com a Garay Fernanda Garay Ela está encantada a Garay Pega na mão de fora Ponto brasileiro 21 a 14 Marco O caminho do 3 a 0 Está aberto Sérgio Maurício É uma parcial De 16 a 4 Para a seleção brasileira Estava 10 a 5 Para os Estados Unidos No início desse set 21 a 14 Mais um saque da Michelle Agora não passou Está com muito crédito Jogadora que sai do banco De reservas E consegue Quebrar a recepção Do adversário Como ela está conseguindo Tem crédito para errar Quando o Brasil Tem essa margem no placar Logo mais tem Japão E Rússia A partir de 8 e 10 da manhã Bruno Souza E Carlão Estarão por aqui É a Copa dos Campeões No seu Canal Campeão Nossa Que saque foi esse E a Natália passou bem Bola pingada no fundo O Gless levanta De uma ponta para outra Toca no bloqueio brasileiro É uma parede O bloqueio brasileiro Outra vez Raspa no bloqueio Natália sempre bem posicionada Natália vem para atacar Uma defesa espetacular Outra bola que volta Fabizinha recupera Fabiola Natália Outra vez o bloqueio brasileiro Trabalhou Trabalhou a defesa brasileira Mas a bola caiu A distribuição da Fabiola Foi equivocada Dessa última bola Era para a Sheila Já repeti com a Natália Esse meio fundo Já não estava com a mesma estrutura Para atacar O bloqueio estava centralizado E a Sheila Não recebeu a bola Que ela tanto queria 21 a 16 Brasil ainda tem Uma boa vantagem Nos pontos Brasil tem 2 a 0 Para você que está levantando Agora Brasil tem 2 a 0 Duplo 26 a 24 E a seleção americana Pecou muito Aí a Fawcett Pecou muito no quesito saque Errou muito saque Sem dúvidas Ao longo da partida Isso tem inclusive ajudado A equipe brasileira Porque alivia a pressão Da virada de bola Então se o Brasil Errou mais no ataque A equipe americana Errou mais no saque Você vê ali a Larson Essa é a Murphy E a Sheila Castro Está sacando Pela seleção brasileira Glass Pauline Pegou em algum? É a bola que parou de acontecer Porque o Brasil Deu uma melhorada no saque Sempre que o time americano Se equilibra emocionalmente No jogo Força essa China Onde o Brasil Fica no 1 contra 1 Contra as centrais Pela distância do levantamento É chamado levantamento Na maior distância Efetuado pela lixa Glass Que levantamento da Glass Na super câmera lenta A gente está vendo Cada detalhe incrível Fabiana Fabiola cobriu Sheila se virou Para levantar A bola foi passada de graça Voltou na mão da Glass Pauline Bota para baixo Bota para fora Erro da Pauline Ponto brasileiro 23-17 Marcou Todas para a diagonal Sérgio Maurício Para a sorte do Brasil Ela forçou uma paralela Ela lançou a menor necessidade Estava com sucesso Na diagonal Testou a paralela E o Brasil Acumula mais um pontinho 23-17 Saque da Garay Glass Bola fácil Garay pegou no fundo Sheila levantou Natália da linha de 3 Atacou Girou A bola foi para fora Esse tipo de bola Sérgio Maurício Que a bola vem ruim Para você Mas tem altura Você tem que valorizar ela A partir da sua Passada de ataque Não é porque a bola vem ruim Você pode relaxar Pelo contrário Quanto pior a bola Melhor tem que ser o ajuste Para definir o gol Está voltando para a quadra A Listman Natália passou Natália deu apenas um golpe na bola No fundo o Garay pegou O bloqueio amorteceu Fabíola levanta Natália Natália ataca Que pancada A Listman defendeu Levantamento na ponta A bola está ruim Voltou de graça Natália interceptou Fabíola Chamou a Garay Sem tempo Não combinaram bem ali O tempo de bola A Gareca A Listman é uma das jogadoras Que foram convocadas Mais recentemente Pelo Crash Krali Ela foi convocada Para a primeira vez em 2011 Tendo uma oportunidade De ficar entre as 12 E uma curiosidade Ela é formada Como a maioria dos americanos Na universidade de Stanford Uma das mais tradicionais do mundo Ela é formada em ciências políticas Stanford é uma universidade Porque tem a tradição do vôleibol também Tem Agora a seleção americana Tem muitas jogadoras Na universidade da Pensilvânia Penn State Várias jogadoras Alicia Glass Nicole Fawcett Enfim Várias jogadoras Lembrando que não há campeonato Norte-americano de vôlei O campeonato é o college Ou as jogadoras jogam Dos campeonatos pelo mundo Começando a movimentar agora Enfim É uma iniciativa Mas o grosso É no vôleibol universitário É o que a gente chama De superliga aqui Não existe lá Não, não existe Como você bem colocou As principais jogadoras Jogam nas ligas da Europa Da Ásia E a liga aqui no Brasil Eventualmente Algumas jogadoras americanas Joga em Porto Rio Que é uma liga intermediária Natália Bota pra baixo Pra marcar o ponto 24 Você viu aquela série De torcedores ali Com a camisa amarela São funcionários do banco Que patrocina A seleção brasileira Lá em Nagoya Eles sempre Que tem jogo Da seleção brasileira Recebem ali Uma autorização Pra irem Fazer a torcida brasileira Pra participarem do jogo E é bem legal Que a gente sabe Onde a seleção brasileira Masculina e feminina Joga Tem sempre a torcida brasileira E aí temos o ponto final 24 a 19 Fabiana vai sacar E o Brasil pode fazer Um 3 a 0 E arrancar bem Na Copa dos Campeões Saque da Fabizona Gless A bola foi largada A Lixela pegou Fabiola levanta Fernanda Garay A bola toca no bloqueio Pegou a Bambart Gless levanta Bola na ponta Com a Guibermaia Toca no bloqueio De novo Vai pra fora Ponto da seleção americana 20 a 24 E tá Entrando de novo A Haglund Vai entrar no saque A Haglund No lugar da Lixagless Ele não quis Deixar a Gless Sacar Glessa tem 4 5 erros de saque Preferiu a Haglund Com saque mais Digamos mais tradicional É isso aí Eu falei 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 Queimei a Haglund Ponto do Brasil 3 a 0 Obrigado Haglund 25 a 20 No terceiro set Um duplo 26 a 24 Nos dois primeiros O Brasil Larga bonito O Brasil Larga na frente 3 a 0 Para o Brasil Marco Freitas Diante das circunstâncias Equação excelente Para uma estreia Contra uma seleção Do peso da seleção Dos Estados Unidos Pela pressão Do jogo Pela tranquilidade Principalmente Nos dois primeiros set Sets decididos No detalhe E o Brasil Teve a tranquilidade De reverter O seu pior momento O Brasil chegava A perder Por 10 a 5 No início Desse terceiro set Teve a tranquilidade Para reverter O quadro O Zé Roberto Teve modificações Muito importantes Ao longo da partida Dando uma demonstração Da força do banco De reservas Que é mais uma arma Do Brasil Para essas próximas temporadas Uma exibição Muito boa do Brasil Que confirma A pontuação máxima No campeonato De pontos corridos Com 5 partidos A melhor em quadra Marco Natália Natália portanto Vamos aguardar aí A melhor em quadra Player de Match A vencedora Do prêmio Melhor em quadra Ela fala em inglês Depois ela fala em japonês A melhor em quadra É a Sheila A Sheila A Sheila Ela tem um fã-clube No Japão Ela é um ídolo Um ícone No voleibol Mundial E no Japão É mais especial ainda A gente sabe disso Neymar Ela é uma referência mundial Mas no Japão Ela é tratada como Uma rainha Uma deusa Fãs assim Descontrolados Uma coisa Impressionante Fãs que compram pulseira De 10 mil dólares E mandam entregar no hotel E a gente viu Não é dizer que Que é historinha não É impressionante É impressionante Aí na dúvida Eles escolhem a Sheila Poderia perfeitamente Ter sido dado A Natália Por sua volta Pelo que ela fez Em momentos Importantíssimos Do jogo de hoje Vambora Marquinho Vamos nessa Amanhã tem mais Amanhã tem Brasil E Tailândia Só jogão Sérgio Maurício Um abraço pra você Marco Valeu Estamos completando A transmissão Deu Brasil 3 a 0 Pra cima dos Estados Unidos O Brasil Larga com a mão direita Na Copa dos Campeões Daqui a pouquinho 8 e 10 Tem Japão e Rússia Com Bruno Souza e Carlão Muito obrigado Pela atenção Um dia Pelo carinho E sempre Valeu 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 Demais A sua companhia Copa dos Campeões E aí tá ligado Sport TV O canal campeão E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma